Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, hoje dia 14 de fevereiro e em muitos países é comemorado o dia dos namorados, né, o Valentine's Day Então eu quero dizer a todos vocês um bom dia dos namorados aí pra todo mundo, tá ligado? Mesmo se você não namora, não fique chateado, né, o que é seu tá guardado, com certeza Algum dia você vai encontrar o seu parceiro aí ideal pra vida toda, né E não custa perder as esperanças, né, afinal até hoje eu também aí tô solteiro, mas enfim, a esperança nunca vai morrer E bom, mas olhem só, ontem lançou na loja a skin Época do Homem dos Doces, custando 1.500 V-Bucks É, a skin, né, comentei no vídeo de ontem que de acordo com rumores aí na comunidade Poderia ser uma skin gratuita que você terá de presente pro amigo seu, mas na verdade não aconteceu E sim, ela foi lançada na loja, né, custando 1.500 V-Bucks, infelizmente, né, porque se fosse uma skin gratuita Ia ser uma parada bem bacana E um detalhe interessante é sobre a habilidade especial da skin Como eu havia falado, a skin é reativa e ela envia uma mensagem doce para suas vítimas E olhem só, mano, esse vídeo publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Mooper Ele mostra que na sua partida ele comprou essa skin na loja E a mensagem que é enviada, né, para as vítimas é no rosto da skin Quando você elimina os oponentes, o rosto da skin vira e mostra a mensagem escrito Kism, né Que significa me beije aí em português Enfim, olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver, se você eliminar oponentes com essa skin O personagem dobra totalmente o pescoço e mostra a mensagem me beija Só que sendo bem sinceros, essa mensagem doce pra mim é mais uma mensagem macabra do que tudo Porque é bem sinistro ver o personagem dobrar totalmente o pescoço E um detalhe interessante que eu pelo menos achei da skin É que o rosto é de coração, né, tudo bem Só que não é aquele rosto, assim, amigável Parece um rosto meio sinistro, meio diabólico Não sei dizer, mas pra mim é meio sinistro esse rosto da skin E quando você mata o oponente, o pescoço, né, dobra totalmente Uma parada que pra mim ficou bem sinistra até, né De qualquer forma, uma habilidade nessa skin que foi lançada ontem de noite aí na loja E bom, mas agora mudando um pouco de assunto Eu quero comentar sobre as máquinas de vendas Não sei se vocês estão ligados Mas desde o começo aí dessa temporada As máquinas de vendas, né, foram colocadas no cofre Não se encontram mais no jogo Mas logo nas primeiras semanas aí desse capítulo 2 O pessoal conseguiu encontrar várias máquinas de vendas Através do modo replay Então, né, desde aquela época muita gente vem comentando Inclusive eu já comentei sobre isso aqui no canal também Que as máquinas de vendas poderão voltar muito em breve no jogo Até o momento elas não voltaram, né Bom tempo passou E elas só aparecem mesmo aí no modo replay, tá ligado Só que tipo assim Tem grande possibilidade de muitos itens serem lançados E alguns itens voltarem no jogo aí na próxima temporada Já que todo mundo sabe que nessa primeira temporada do capítulo 2 A Epic Games mal colocou itens no game, né Então tipo assim Tem sim uma grande chance das máquinas de vendas voltarem na próxima temporada E uma parada muito interessante É esse post publicado no Reddit pelo usuário chamado Panakid Acho que é assim que se fala Ele comentou uma sugestão Caso as máquinas de vendas de fato voltem aí em breve no jogo Ele falou o seguinte Se as máquinas de vendas voltarem no mapa Elas poderão colocar somente armas do cofre Pra você pegar na partida Olhem só que parada interessante, mano E nessa imagem ele colocou alguns exemplos de itens que poderiam aparecer nas máquinas Como as dinamites, a sniper com supressor A SCAR com supressor e tudo mais Só que tipo assim Se isso de fato acontecer no futuro Se as máquinas voltarem no mapa concedendo itens do cofre Na minha opinião Não faz sentido que todos os itens do cofre atual aparecem nas máquinas de vendas Porque tem muitos itens que já foram removidos Que não se encaixam na gameplay desse capítulo 2 Todo mundo sabe que nesse capítulo A Epic Games quer deixar o Fortnite muito mais realista Então tem muitos itens que estão no cofre Que não fazem sentido voltar agora no jogo, né Como por exemplo A fenda do ferro velho A bolha de proteção O míssil ter ligado também, né Removido há um bom tempo atrás Mas eu acho que sim Tem muitos itens que estão no cofre Que podem sim aparecer nas máquinas de vendas Quem sabe aí já na próxima temporada Muitos itens que se encaixam assim na gameplay atual do jogo Como a própria SCAR com supressor A sniper com supressor O rifle de casta também era um item bem bacana O canhão de mão Enfim, muitos itens que estão no cofre Até mesmo, né Antigas espingardas Como a espingarda pesada A espingarda de cano duplo, né Poderam voltar somente nas máquinas de vendas Eu acho que seria uma parada muito interessante mesmo Na questão do loot do jogo Aí nessa temporada 2 do capítulo 2 Porque todo mundo sabe que o loot dessa temporada Foi muito enjoativo Já que a época que não removeu E não adicionou praticamente nenhum item Ao longo de 4 meses seguidos, tá ligado Então eu acho que na próxima temporada Um negócio que eles tem que pensar bastante realmente É essa questão do loot E na minha opinião Essa sugestão de colocar máquinas de vendas no mapa Na próxima temporada Concedendo certos itens do cofre Eu achei uma ideia bem bacana mesmo, né Mas enfim, deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre isso também, ok Aproveitando aqui Já que eu tô falando sobre próxima temporada Eu quero comentar agora Um assunto bem interessante Que é o que esperar da próxima temporada No caso, temporada 2 do capítulo 2 Aí do Fortnite Battle Royale Como eu comentei no vídeo de ontem É muito improvável Que vai ter evento ao vivo agora No final dessa temporada Afinal, hoje já é sexta-feira E por enquanto Nada foi anunciado pela Epic Games E amanhã já é sábado, né Ou seja O último final de semana dessa temporada E todo mundo sabe que os eventos ao vivo Sempre acontecem no fim de semana Só se o evento dessa temporada Acontecer na próxima quarta-feira Que é o último dia da temporada Mas convenhamos É muito, muito difícil mesmo Que isso vai acontecer Ou seja Já podemos descartar a possibilidade De ter evento ao vivo agora No final dessa primeira temporada Do capítulo 2 Aí da história do jogo Só que lembrando Como eu também falei no vídeo de ontem Ainda assim Tem grande possibilidade De ter um vazamento Lá em Chaminé Chaminé Chamoscantes Numa cena do trailer Dessa temporada Aparece um vazamento Lá na usina do cubo E por enquanto Isso não aconteceu no mapa ainda Eu comentei no canal diversas vezes Que eu acreditava E muita gente também Que esse vazamento Ia ser agora No evento ao vivo No final dessa temporada Mas como eu acabei de falar É muito improvável Que vai ter evento ao vivo Agora nos próximos dias Então pode ser que Esse vazamento De Chaminé Chamoscantes Vai acontecer Numa cena do trailer Da próxima temporada Ou seja O mapa da próxima temporada Já vai começar Com essa grande mudança No mapa Só que claro Nada confirmado Apenas teorias também E bom Olha só Outro detalhe bem interessante É sobre Não ter evento ao vivo Tem muita gente comentando Que não ter evento ao vivo agora É um negócio muito bom Porque digamos Que é uma preparação maior Da Epic Games Para o lançamento Da próxima temporada Ou seja Não tendo evento ao vivo agora A próxima temporada Gera mais expectativa Da comunidade Digamos que a Epic Games Está se preparando mais Para isso Bom Sinceramente Não sei se tem alguma coisa a ver Tá ligado Mas se não tem evento ao vivo agora Eu espero sim Que a próxima temporada Me surpreenda bastante Não só eu é claro Como toda a comunidade Aí do Fortnite Com novos itens Mudanças interessantes no mapa Itens legais No passe de batalha A Epic Games sabe Que vacilou bastante Em ter estendido Essa temporada Em dois meses Essa temporada Enjoou bastante A comunidade Apesar de ter tido O evento de Natal Que foi muito bacana Com duas skins grátis Também teve o evento Ao vivo do Star Wars Mesmo assim O pessoal enjoou muito Porque essa season Quase não teve novidade Na questão de itens Mudanças no mapa E tudo mais Então né Quem sabe agora Que não vai ter evento ao vivo A Epic Games Tá se preparando bastante Pro lançamento da próxima temporada E tomara que sim Ela traga muitas novidades Aí pro jogo Só que claro né Nada confronada por enquanto Mesmo assim Deixem embaixo nos comentários Quais são suas expectativas Aí pro lançamento Da próxima temporada Aí do Fortnite E por fim rapaziada O último assunto Que eu separei aqui É sobre esse vídeo Postado lá no Reddit Pelo usuário Chamado Supreme Tipo assim Ele tava jogando Uma partida do modo duplas Quando ele foi nocauteado Por um oponente Só que mesmo nocauteado Ele conseguiu eliminar O oponente Por conta de uma armadilha Que ele tinha colocado No mapa Só que um detalhe Aqui o que ele fez Não foi simples Não foi simplesmente O oponente passar na armadilha E morrer Na verdade O cara nocauteado Conseguiu atrair O oponente na sua armadilha Numa espécie de cilada E essa jogada Não é nem um pouco genial Eu mesmo já fiz várias vezes E aposto Que você também já fez Diversas aí nas partidas Mas mesmo assim Fica o aviso para vocês Caso você joga bastante O modo duplas Ou o modo esquadrão Pra você tomar bastante cuidado A também não cair Nesse tipo de cilada Enfim Olhem só o vídeo Como deu para ver O cara foi se arrastando Até a sua armadilha E de fato funcionou O oponente caiu feito um patinho E acabou morrendo Tipo assim Esse tipo de jogada É muito simples Como eu disse E acontece direto Nas partidas Então se você é uma pessoa Um pouco afobada Quando joga O modo duplas O modo esquadrão Quando você no qual tem um oponente Que quer logo eliminar o cara Tome bastante cuidado Pra você também não cair Nesse tipo de armadilha Aí nas partidas Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha da ideia Das máquinas de vendas Voltarem no mapa Na próxima temporada Tem uma grande possibilidade De isso acontecer Afinal desde o início Dessa season As máquinas de vendas Aparecem no modo replay Tá ligado no mapa do jogo Então acho que sim Elas podem voltar Na próxima temporada Quem sabe Com essa habilidade Colocando itens do cofre nela Mas é claro Apenas uma sugestão Então deixe embaixo Nos comentários Se você gostou Dessa ideia também Ou não Ok? E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades Deixar embaixo Nos comentários A opinião dele também Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Tchau 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 Tchau